Ronda Jean Rousey, nascida em 1º de fevereiro de 1987, é uma lutadora profissional americana, atriz, escritora e ex-lutadora de MMA e judô. Atualmente tem contrato com a WWE, atuando na marca Raw, onde ela é campeã. Seu apelido, Rowdy, foi herdado do falecido lutador profissional Rode Piper. Ronda nasceu em Riverside, Califórnia, e é a mais nova de três filhas de Anmeria de Mars e Ron Rousey. Sua mãe, judoca profissional, foi a primeira americana a ganhar um campeonato mundial de judô em 1984. Seu avô materno venezuelano era, em parte, de ascendência afro-venezuelana, e seu bisavô materno, de Trinidade, Alfred, era um médico que emigrou para o Canadá e se tornou um dos primeiros médicos negros da América do Norte. Seu padrasto é engenheiro aeroespacial. Seu pai biológico, depois de quebrar suas costas em um trenó com suas filhas e saber que ele ficaria paraplégico, cometeu o suicídio em 1995, quando Rousey tinha apenas oito anos. Durante os primeiros seis anos de vida, Rousey não conseguia formar uma frase inteligível devido à apraxia, um distúrbio neurológico da fala. Esse distúrbio de fala foi atribuído ao fato de Rousey ter nascido com o cordão umbilical enrolado em seu pescoço. Quando Rousey tinha apenas três anos de idade, sua mãe e seu pai mudaram-se de Riverside, na Califórnia, para Jamestown para obter tratamento fonoaudiológico intensivo com especialistas. Rousey abandonou o ensino médio e mais tarde ganhou o seu GED, que é um grupo de testes que fornece uma certificação comprovando que o candidato possui habilidades acadêmicas de alto nível. Ela foi criada entre Jamestown e o sul da Califórnia, se aposentando da sua carreira de judô aos 21 anos e iniciando em sua carreira no MMA aos 22 anos, quando percebeu que não queria passar sua vida em um campo convencional de trabalho. Rousey começou no judô com sua mãe aos 11 anos de idade. Rousey treinou com sua mãe até os 13 anos, quando ela acidentalmente quebrou o pulso da mãe. Aos 17 anos, Rousey foi a mais jovem judoca a se qualificar aos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Aos 17 anos, Rousey foi a mais jovem judoca a se qualificar para os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. Rousey perdeu em sua primeira luta para a medalhista de prata, Claudia Hale, na categoria de 63 kg. Também em 2004, Rousey ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior de Judô em Budapeste, na Hungria. Em abril de 2006, ela se tornou a primeira mulher judoca dos Estados Unidos em quase 10 anos a ganhar um torneio de nível A ao conquistar o ouro por 5 a 0 na Copa do Mundo de Birmingham, na Grã-Bretanha. Mais tarde naquele ano, a jovem de 19 anos conquistou a medalha de bronze nos Campeonatos Mundiais Júnior, tornando-se a primeira atleta dos Estados Unidos a ganhar duas medalhas no Mundial Júnior. Em fevereiro de 2007, Rousey subiu para 70 kg, onde se ranqueou como uma das três melhores do mundo. Ela conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Judô de 2007, na categoria dos médios, e a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Em agosto de 2008, Rousey competiu nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China. Ela perdeu nas quartas de final para a ex-campeã mundial holandesa, Edith Bosch, mas se classificou para disputar a medalha de bronze. Rousey derrotou Annette Boehm e conquistou a medalha de bronze. Com a vitória, Rousey se tornou a primeira americana a ganhar uma medalha olímpica no judô feminino desde a sua criação como esporte olímpico em 1992. Rousey se aposentou do judô aos 21 anos, logo depois das Olimpíadas. Depois de conquistar sua medalha olímpica, Rousey dividiu um apartamento com uma colega de quarto em Venice Beach, Califórnia, e trabalhou em três empregos como garçonete para sustentar a si mesma e a seu cachorro. Quando Rousey começou a aprender judô, sua mãe a levou para clubes de judô dirigidos por seus antigos colegas de equipe. Rousey foi para a Hayastan MMA Academy, que era dirigida por Gokor Shivishan, onde ela treinou com outros futuros lutadores de MMA, Manny Gamburian e Karo Parisian. De acordo com Rousey, Hayastan praticou um estilo de judô mais briguento do que o estilo japonês, que é mais técnico. Rousey treinou principalmente com homens maiores que ela e muitas vezes se frustrou e chorou quando era jogada e não conseguia derrubar ninguém. A própria Ronda Rousey disse em entrevista, abre aspas, Provavelmente de 2002 a 2005 eu chorei em todas as noites de treino, fecha aspas. Rousey treinou de forma próxima a Gamburian. Depois de ferir o joelho quando tinha 16 anos, Gamburian se ofereceu para abrir a academia todas as tardes e trabalhar com ela pessoalmente. Em 2004, seus companheiros de equipe pensaram que Rousey, entre aspas, mataria essas garotas do MMA, mas também achavam que ela era, entre aspas, bonita demais para ser atingida na cara e deveria continuar fazendo judô. Enquanto Gamburian e Parisian entraram no MMA, Rousey ficou com o judô, mas permaneceu em contato com o MMA através deles. A primeira luta de MMA que ela se interessou em assistir foi Manny Gamburian contra Nate Diaz na final do The Ultimate Fighter. Rousey afirmou que nunca ficou tão animada assistindo judô ou qualquer outro esporte. Após as Olimpíadas de 2008, no ano seguinte, ela decidiu começar no MMA. Rousey também treinou no Glendale Fighting Club, no qual foi apresentada por Gamburian e outros companheiros da equipe Hyaston. Ela começou a treinar com seu, hoje, ex-treinador de MMA, Edmond Tarverdian. Ela treinou jiu-jitsu no Dynamics MMA com Henry Akins de 2011 a 2014 e passou a treinar com Hyron Grace e Renner Grace da Academia Grace Academy. assim como com BJ Penn da Art of Jiu-Jitsu. Rousey fez sua estreia no MMA Amador em 6 de agosto de 2010. Ela derrotou Hayden Munhoz por finalização com um armlock em apenas 23 segundos. Em 12 de novembro de 2010, no evento Tough & Oath, Rousey venceu Alton Richardson com um armlock em apenas 57 segundos. Rousey então enfrentou Taylor Stratford nas semifinais do torneio Tough & Oath em 7 de janeiro de 2011 e venceu por finalização via armlock em apenas 24 segundos. Ela então anunciou seus planos para se tornar uma profissional e foi substituída no torneio. Rousey tem um recorde de 3 vitórias e nenhuma derrota na competição amadora de MMA e a duração combinada de todas as lutas amadoras é de menos de 2 minutos. Rousey fez sua estreia profissional nas artes marciais mistas em 27 de março de 2011 no King of the Cage Turning Point. Ela finalizou Ediane Gomes com um armlock em apenas 25 segundos. Rousey enfrentou a campeã de kickboxing Germaine Twitch em uma luta de MMA no Hard Knocks Fighting Championship em 17 de junho de 2011. Ela venceu Twitch com um armlock em apenas 49 segundos. Rousey estava programada para fazer sua estreia no Strikeforce contra Sarah D. Allelio em 30 de julho de 2011 no Strikeforce Federer vs. Henderson em Hoffman States, Illinois. A luta foi adiada e acabou ocorrendo no card principal do Strikeforce Challengers 18 em 12 de agosto de 2011 em Las Vegas, Nevada. Rousey derrotou D. Allelio por finalização via armlock no início do primeiro round. A vitória foi controversa. Rousey afirmou que D. Allelio gritou o tap mais de uma vez e D. Allelio negou isso afirmando que gritou apenas de dor. De acordo com as regras unificadas das artes marciais mistas, qualquer um desses enunciados ainda assim seria uma submissão verbal. Rousey então enfrentou Julia Budd no Strikeforce Challengers 20 em 18 de novembro de 2011 em Las Vegas. Ela venceu por finalização devido a um armlock logo no primeiro round deslocando o cotovelo de Budd. Após a luta, ela anunciou seus planos de se mudar para 135 libras peso galo para desafiar Misha Tate a campeã do Strikeforce na época com quem ela desenvolveu uma grande rivalidade. Rousey desafiou Tate por seu título no Strikeforce em 3 de março de 2012 em Columbus, Ohio. Ela derrotou Tate por finalização via armlock no primeiro round deslocando o cotovelo da sua oponente. Rousey com a vitória se tornou a nova campeã peso galo feminino do Strikeforce. Ronda Rousey apareceu no All Access o especial de meia hora que estreou em 8 de agosto de 2012. O presidente do UFC revelou durante o programa que abre aspas nos próximos 10 anos se houver uma mulher no octógono provavelmente será Ronda Rousey. Fecha aspas. Em 18 de agosto de 2012 em San Diego, na Califórnia Ronda Rousey defendeu seu título no Strikeforce contra Sarah Kaufman. Durante a luta Ronda Rousey levou Kaufman para baixo e a finalizou com armlock em apenas 54 segundos mantendo seu cinturão peso galo feminino do Strikeforce. Após a luta Rousey anunciou que se a ex-campeã peso pena do Strikeforce Cristiane Ciborg quisesse lutar contra ela e isso teria que acontecer no peso galo. Em novembro de 2012 o UFC anunciou que Rousey havia se tornado a primeira lutadora a assinar com o UFC. O presidente do UFC Dana White anunciou oficialmente no UFC on Fox que Ronda Rousey era a primeira campeã peso galo feminino do UFC. Rousey originalmente se opôs a usar o apelido que seus amigos deram a ela de Rowdy sentindo que seria desrespeitoso com o wrestler profissional Rowdy Rode Piper. Depois de conhecer Piper por volta de 2012 ou 2013 através de Jane Lebel que ajudou a treinar os dois Piper deu sua aprovação pessoalmente. Em 23 de fevereiro de 2013 Rousey defendeu seu cinturão contra Liz Karmusch no UFC 157. Apesar de ser pega em uma tentativa de estrangulamento por Karmusch Rousey defendeu com sucesso seu título de campeã peso galo vencendo a luta aos 4 minutos e 49 segundos do primeiro round por finalização adivinhem via armlock. Karmusch deslocou a mandíbula de Ronda Rousey durante a luta. Depois que Cat Zingano derrotou Misha Tate no The Ultimate Fighter Dan White anunciou que Cat Zingano seria a técnica do The Ultimate Fighter 18 contra Ronda Rousey. Em 28 de maio Zingano sofreu uma lesão no joelho e foi anunciado que Misha Tate iria substituí-la. Rousey enfrentou Misha Tate em uma revanche do Strike Force no UFC 168 em 28 de dezembro de 2013 depois de passar os dois primeiros rounds com Tate sobrevivendo a uma tentativa de armlock e uma tentativa de triângulo Rousey finalmente finalizou Tate por meio de armlock no terceiro round mantendo seu cinturão peso galo. Foi anunciado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 168 que Rousey defenderia o título contra a lutadora olímpica invicta Sarah Mackman no evento principal do UFC 170 em 22 de fevereiro de 2014. Rousey venceu a luta por nocaute técnico depois de derrubar Mackman com uma joelhada no corpo com um pouco mais de um minuto do primeiro round. Esta foi a primeira vitória da carreira de Ronda Rousey que não foi via chave de braço. Em 11 de abril de 2014 foi anunciado que Rousey defenderia seu cinturão peso galo contra Alexis Davis no evento principal do UFC 175 em 5 de julho de 2014. Ela venceu a luta por nocaute aos 16 segundos do primeiro round. Rousey quebrou o polegar durante a luta. A vitória enfática também rendeu a Rousey seu segundo bônus de performance da noite. Uma luta entre Rousey e Cat Zingano estava programada para acontecer no UFC 182 pelo título feminino dos pesos galo. No entanto, a luta foi transferida para 28 de fevereiro de 2015 no UFC 184. Rousey derrotou Cat Zingano com o armlock em apenas 14 segundos de luta. Rousey lutou contra a brasileira Bette Correa no dia 1º de agosto de 2015 no Brasil no UFC 190 vencendo a luta por nocaute aos 34 segundos do primeiro round. Rousey dedicou a vitória para a Road Road Piper que morreu no dia anterior comentando que Piper foi uma das suas inspirações e endossou o uso de seu apelido. A luta foi a sexta de Ronda Rousey no UFC todas sendo vitórias. Ela passou 1077 segundos no octógono para atingir todas as vitórias e acumulou 1 milhão e 80 mil dólares em prêmios em dinheiro. Isso equivalia a quase 1 mil e 2 dólares e 79 centavos por cada segundo gasto lutando. Em sua sétima defesa de título Rousey enfrentou Holly Holm no evento principal do UFC 193 no dia 15 de novembro de 2015. Apesar de ser grande favorita nas bolsas de apostas Ronda Rousey foi incapaz de levar Holly Holm para o chão. No início do segundo round Holm venceu Rousey com um chute alto no pescoço terminando o reinado de Ronda Rousey no UFC que durava cerca de 3 anos. Após a luta Rousey e Holm receberam um bônus de luta da noite no valor de 50 mil dólares. Depois de mais de um ano longe do esporte Rousey voltou para enfrentar a campeã que era Amanda Nunes dia 30 de dezembro de 2016 no evento principal do UFC 207. Rousey perdeu a luta via nocaute técnico devido a socos em apenas 48 segundos do primeiro round. Embora ela não tenha formalmente anunciado sua aposentadoria quando perguntada em um programa de TV se ela iria lutar MMA novamente Rousey respondeu entre aspas eu acho que é tão provável quanto eu voltar para outra olimpíada de judô fecha aspas. Em julho de 2018 Ronda Rousey foi introduzida no Hall da Fama do UFC. Rousey também teve sucesso como atriz e autora aparecendo nos filmes The Expendables 3 em 2014 Fast and Furious 7 em 2015 Mile 22 em 2018 e lançando sua autobiografia Minha Luta Sua Luta em 2015. Em 2018 Rousey começou uma carreira no wrestling profissional assinando um contrato com a WWE Ela fez sua estreia no ring na Wrestlemania 34 e mais tarde conquistou o Raw Women's Championship seu primeiro título de wrestling profissional Ela então encabeçou o primeiro evento pay-per-view de mulheres da WWE o WWE Evolution onde ela defendeu com sucesso seu título A transição de Rousey para o wrestling foi marcada por reações muito positivas de muitos meios de comunicação com a maioria reconhecendo-a como a melhor novata do ano de 2018 Rousey é amplamente considerada uma das maiores e mais influentes atletas femininas de todos os tempos Um discurso que Rousey deu sobre o empoderamento das mulheres foi repetido por Beyoncé durante um de seus shows Ela é a única mulher a conquistar um cinturão no UFC e no WWE bem como a única mulher a fazer um evento pay-per-view em ambas as empresas Rousey foi eleita a melhor atleta feminina de todos os tempos em uma pesquisa de opinião da ESPN.com em 2015 e a Fox Sports a descreveu como uma das atletas que definem o século XXI Então esse foi mais um vídeo sobre a trajetória de algum lutador de MMA profissional Se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar o like aí embaixo para eu saber esse tipo de vídeo dá muito trabalho mas se vocês gostam e deixam o like aí embaixo eu trago mais para vocês Então não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com seus amigos de se inscrever no canal e deixar o sininho ativo para não perder nenhum vídeo novo Eu vejo vocês na próxima É nóis Valeu Falou? Eu vejo vocês